E aí pessoal, beleza? Fabinara com mais um vídeo pra vocês aqui do canal Panemáticos E vamos lá pra mais um jogo, agora Depois de um lixão, o último aí eu joguei um lixão, derrubou, vamos procurar um adversário Foda, cara, foda, mas vamos lá Se não acabar essa porra desses derrubadores, não sei não, mano, não sei não, cara Eu nunca joguei Fifa na minha vida até o 2013, por causa desses derrubadores eu comecei a jogar Fifa Por causa desses derrubadores, eu não jogava Fifa não Mas beleza, isso é um burro Apareceu aí, Rafael15 Foda, não dá nem pra tu mandar mensagem antes, o caralho Na Xbox, o bom que tu pegava o cara aqui no lista de usuários, ó Daqui tu já apertava e já mandava mensagem pra ele, mano Ah, não dá pra mandar, que sou burro É, depois que não pode mais, mas vamos lá Aí é o time dele, é Corinthians Ele tem o Oliver Kahn, Felipe Lan, Sérgio Ramos, Thiago Silva e Alaba, Matite, Thuré Messi, Neymar, Ronaldo e Robin E vamos lá, vamos pro jogo Vou só deixar aqui a minha zaga mais protegida Não, não é aqui não E vamos pro jogo Vamos lá, vamos pro Nem vi qual estádio, mano Martingal Vamos lá, um corintiano aqui Começa no lag da porra É foda, não tem como animar, mano Mas infelizmente não tem como animar Estão animadão pra jogar São Dez da manhã agora, cara Pra tu ver Acordei pra jogar um videogame Falei, vou gravar essa porra Faz tempo que eu não gravo Vou gravar, né Mas não, não dá, cara Ainda vou tomar piaba nesse aqui Pra vocês ficarem despertos A bola bate no calcanhar dele É foda Ah, eu fiz 1x0 aqui A partida cai, viu Certo, aí cai mais um Mas a minha cortesia vai pra cima Porque o cara derruba E a minha cortesia que vai Vou tomar um gol Facilei Pedir pra tomar um gol Mas eu não derrubo, né Eu vou até o final Sobe A bola para Para, velho Para de tanto lag Jogar com filha da puta De um lag Não tem jogo Aí vem os otários de mimimi É, né, sabe Eu não tenho Não tenho sacanagem É tudo meu dali, pô Ai, eu jogo campeonato E eu não tenho Não sou desonesto Ai, ai, ai Ah, tomando um pulo, mano É, eu tenho O que é É, eu tenho Boa, boa Boa, boa Não tem Não tem granestra de pés Não tem Isso na sua cabeça Ah, me fode Ah, me fode Então se consagra Ah, não foi pro Matuidi Aí, me fode Aí, me fode Caralho Ali, o cara Vai lá na cara Do gol Essa porra Daí Boa, Neymar Nossa, se eu fizer mais um Agora, me fode Vamos jogar um superman agora O nada passou como se estivesse passando uma criança Ah, já tinha apertado faz tempo E o lag E o lag começou É Tem que ter A barra de latência No começo Tu escolher Ó, o cara tá com lag Desgraçado Não vou jogar com ele Aí o cara ia ver O cara fala Caralho Ninguém quer jogar comigo Por que ninguém quer jogar comigo Vou arrumar minha internet Né, velho Porque ninguém vai querer jogar com o cara Eu mesmo não jogo No FIFA O mundo tu escolhe O cara tá lá O cara tem a internet ruim A barra de latência Ficou lá Baixa Chega já Ó, esse cara Eu não vou jogar Pronto Seus problemas acabaram Caralho Caralho E aí A bola do cara sai da cara do bobo Pegou o cano, caralho É, eu esqueci de fazer o bagulho Vou aproveitar também Olha o gol Caralho Valeu, Pepe Foda Ainda bem que o cano pegou Faz agüero Caralho Caralho E é dele, hein, cara E é dele Vamos, Neymar Vamos embora Vai, Ronaldo Hum, na boa Ficou Agora fodeu Perdi a bola onde não pedia Boa, Varane Tira essa porra daqui, mano Tirar o microfone Eu tava com o microfone Desde o jogo Contra Não sei se o cara escuta Não sei se é igual ao Xbox Eu tava com o microfone Ligado aqui Vamos embora Vamos embora Não era aqui Não era aí Não era aí Não era aí Boa, Khan Tira essa porra daqui Estamos nas costas da zaga Fuzilou Olha o rebote Porra Vamos lá Vamos lá Aqui mesmo Vamos lá Vamos lá Boa, Ronaldo Boa, Ronaldo Aí a bola partida vai cair Não? Vamos ver Tomara que seja honesto O cara Pra eu queimar minha língua Hum, caralho Tomara que seja honesto, mano Tomara Faz, Ronaldo Porra Caralho Caralho Sobrou Sozinho Oliver, Khan Caralho Que espichotada que eu dei, mano Boa, caralho Boa, company Olha o corredorzão aqui Olha o corredorzão Não era ali, cara Eu queria jogar lá no Fernandinho Estando sozinho Aí toquei errado Sai, cara Sai, cara Sai, cara Sai, cara Sai, cara Sai, cara Vamos, Ronaldo Vamos, Ronaldo Que nem se tu já ganhou Vamos, Ronaldo Vamos, Agüero Não foi certo Aí jogou pro Superman Já era Pega o Oliver, Khan Caralho Jogou lá pro Lan Fuzilou Caralho Que jogada É, é só tirar dali mesmo Vai acabar o jogo Se não derrubar Vai acabar o jogo A gente fez graça ali Mas acabou o jogo Foi honesto pelo menos Mas é um lag do caralho Nenhum, Corinthians É um lag do caralho, meu Jogar contigo não é Não é qualquer coisa não Oito e meio Tem o Ronaldo ali Jogar contigo não é Não é facilidade não Então vou ficando por aqui Depois do derrubador lá Um cara com lag Tá foda hoje pra jogar Tá foda Tem que Sei lá, mano Tem que fazer coisa que tu não Sorte Cada jogo é uma É uma história, né? Sabi, ó Porra É, Rafael Infelizmente O cara com lag Não gosto, mano Não gosto Foi honesto, eu sei Mas não Não rola Primeira partida do dia, cara Joguei uma ontem Hoje tu não dá Tu não joga, né, mano? E agora? O Ronaldo acabou o contrato É isso Eu vou ficando por aqui Não deixe apoiar nossos canais parceiros aí Rogério Edo O grande Rogério Edo O mito Rogério Edo O Alex Castanharo O mestre, ó O meu amigo parceiro Grande Léo Joaiba O Ricardo aí dos Corpiões Que agora tá no fim É Então Jogatina Retro também Player 1 Não deixe de curtir a página lá do Player 1 Me siga no Instagram Me siga no Twitter Me assiste no Facebook Se quiser passar dinheiro pra minha conta Passa Brincadeira Tô ficando por aqui Até a próxima Abraço Ah, e antes de mais nada O cara foi muito honesto Né Mas tem um lag É um Zé Lag do caralho Mas foi honesto Mas é um Zé Lag do caralho